opa salve salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal rapaziada hoje é isso aí ó a nova atualização né do nosso querido real flight simulito estamos aí na versão 1.5.9 e rapaziada é chegou coisa nova e legal eu acho legal né mas para mim só vai dar para mim ver mesmo a questão da fumaça lá que sai do motor né os conteúdos o que a marulha que vem é pro pro né e aí não tem um pro não tem como ver tá rapaziada é o que chegou de novo é foi aquela fumaça nem que sai do motor né os conteúdos opa rapaziada eu voltei é o que chegou de novo nova câmara de esporte mod aquela câmera lá que você vê os aviões chegar e posadas e decoladas lá não sei como for só porque não tenho propósito pra ver né rapaziada é nova lista de câmara favorita tá também é novo efeito de rádio né que eu uso aquela fumacinha é novo alerta de gpws também é é chegou bastante coisa nova em novo adicionamento de atis né o negócio lá do tempo no múltiplo e eles adicionaram rapaziada é a a câmara que dá para ver a asa né meu sério né e novo efeito né de da wing flex né que a asa vai começar a se mexer no 77 200 no 77 300 r no 77 cargo e no sério né e correção de bug nem como sempre foi isso que chegou opa rapaziada eu voltei aí a apresentar nos aqui de volta né o avião ficou mais bonitinho agora né mas e é é ó bonitinho tá rapaziada hoje nem distante ficam aqui rapaziada a nova câmera lá que eles falam em áspero é e quando você muda se colocar a sua câmera no ângulo que você gostou essa é deixa eu ver que eu consigo marcar aqui, é só você ativar isso aqui ó, acerta a feira do discrema, fazer esse negócio aqui ó rapaziada, só ativar isso aqui ó, que ele vai salvar a sua câmera que tu gosta, olha onde eu to clicando aqui, legal, iluminação aqui ta bem boa, sim, podia ficar melhor né, que ainda não, ta muito bom mas, olha, de longe assim ó, ó, com top, bem sensacional aí, isso aí rapaziada ó, é, foi a atualização né, atualização do Hell Flight Simulator, é isso aí, questão de câmara, já mostrei né, que é, com minhas luzes, é, olha, rapaziada, ficou muito foda ó, olha aqui ó, olha essa visão, nossa mano, a Hotz dessa vez foi boa ó, então rapaziada, esse foi o vídeo, é, quem gostou aí, deixa seu like, compartilhe, é, fiquei com essas imagens top demais, é, quem for no canal, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal, bora que bora, rumo aos 400 inscritos, é nóis, tamo junto, e até o próximo vídeo, fui!